Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 e Esqueté sobre o seu trabalho de investigação. Vamos descobrir o que o inspira, o que o inquieta e perguntar de que forma as suas descobertas se traduzem no nosso dia-a-dia. Este é o quinto episódio do podcast Diário de um Investigador e vamos conversar com o Gustavo Sugara, economista e investigador integrado no Dinâmia 7 e Esqueté. O seu percurso de investigação começou no Brasil, passou por Moçambique e hoje divide-se entre Portugal e a Noruega, onde o Gustavo fez um doutoramento em política social. Nesta trajetória, a temática do envelhecimento tem estado sempre presente. Ele é o seu principal interesse de investigação, em articulação com a economia e também com o urbanismo e com as políticas públicas. O Gustavo colabora regularmente com a HelpAge internacional e com o Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Moçambique. Tem igualmente experiência como consultor para organizações internacionais, tais como o Banco Mundial e as Nações Unidas. Nesta conversa, vamos descobrir de onde vem o seu interesse pelo envelhecimento e perceber porque se apresenta como o único economista que não vê a velhice como um problema. Olá, Gustavo. Bom dia e bem-vindo aqui ao Diário de um Investigador. Obrigado, é um prazer. Eu gostava que tu começasses por contar a história no seu início, ou seja, a tua formação inicial é economia, depois, mais tarde, do doutoramento de críticas sociais, não é? Certo. Como é que chegaste a estas áreas? De onde é que vem esse interesse, essa vocação, entre aspas? Como é que começou? Como é que surgiu? Então, obrigado de novo pelo convite. Eu fiz esse percurso mesmo, eu tenho uma licenciatura em Economia, estudei no Brasil, na Católica de São Paulo, depois fiz o meu submestrado cá no SUTÉ, em Economia e Políticas Públicas, e depois fiz o meu doutoramento na Noruega, na Universidade Metropolitana de Oslo, em Políticas Sociais. Eu sempre tive como o principal tema que eu tentei trazer comigo ao longo desse percurso, a ideia ampla do envelhecimento. Desde o início? Desde o início, desde o início. Eu acho que a primeira vez que eu decido estudar o envelhecimento foi para fazer uma coisa que nós temos, tinha pelo menos na licenciatura no Brasil, que era um trabalho de monografia, da conclusão do curso. No final, não é? Isso. E eu escolhi o tema do envelhecimento. E o envelhecimento foi na altura, e talvez ainda é hoje, um termo que eu herdei, né? Herdado? Herdado, ele é um termo herdado. A minha mãe é investigadora, ela é psicóloga, eu acho que é um duplo movimento. Uma é, eu sempre acompanhei o trabalho dela, porque é o trabalho da minha mãe, então ela é psicóloga e fazia investigação sobre o envelhecimento, então é uma coisa que eu prestava atenção, porque era o trabalho da minha mãe. E eu acho que outra coisa que influenciou bastante, acho tanto ela quanto a mim, é que eu tenho uma avó que é bastante diferente do que se diz sobre o envelhecimento. Então ela é muito inspiradora e contradiz tudo que sempre ouvi falar no debate público, nas políticas públicas e sobre o que é a velhice e o envelhecimento. Então são essas duas coisas. Acho que a curiosidade acadêmica, que era o ofício da minha mãe, com uma inspiração da minha avó, e eu termino uma licença de atua em economia sem nunca ter tocado no tema do envelhecimento. Eu, como na altura acompanhava o trabalho da minha mãe, tinha a intuição de que isso era importante e que fazia falta para qualquer disciplina. Então tinha essa vantagem também, que era um tema naturalmente intermúltiplo ou transdisciplinar. Então acho que foi o começo. E então decidiste fazer a monografia, o trabalho final da licenciatura sobre... Aquilo, quando eu revisito aquele trabalho, eu lembro claramente que na altura eu fiz uma divisão clara entre o que era o envelhecimento dos números, então eu fiz uma abordagem demográfica com cortes etários, e depois outras possibilidades de envelhecimento. A minha monografia na altura era basicamente dividida em duas, que foi a forma como eu consegui lidar com aquilo naquela idade, com a maturidade que eu tinha. E pensando na realidade do Brasil nessa altura, não é? Foi, foi. Eu acho que o título da monografia é algo como o perfil do idoso brasileiro. Trazer essa perspectiva do envelhecimento para além do que era o corte etário. Pois, desta continuidade... Sim. Depois, no mestrado que eu fiz cá, no mestrado em Economia e Políticas Públicas, a minha intenção inicial era dar continuidade a esse meu plano, que é talvez o meu plano de vida, de continuar a aproximar a disciplina da economia a essa outra grande disciplina, que talvez é a gerontologia, ou tentar fazer essa conversa fluir melhor. Mas ali também tive outras oportunidades, também me acabaram por direcionar para o estudo do envelhecimento nas cidades, o envelhecimento urbano. Que depois foi a coisa que mais ou menos guiou a minha produção e o meu percurso desde o mestrado até o doutoramento. Foi mesmo o foco. Isso também aconteceu mais ou menos de forma casuística, e eu talvez posso dizer que também por herança, porque a minha mãe é psicóloga e investiga o envelhecimento, e o meu pai era arquiteto e trabalha com as questões do urbanismo. Mas isso foi um pouco... É caso isso que eu disse. É um tema que eu sempre tive interesse, sempre tive gosto, tanto por arquitetura como o tema mais amplo do urbanismo. Mas foi no Dinâmia, num projeto do Pedro Costa sobre as cidades criativas, que eu tive a oportunidade também de olhar para a questão do urbanismo, da criatividade urbana. E nesse percurso, que também não tinha uma clara ligação com o envelhecimento, o meu envelhecimento para mim sempre ficou lá, guardado, não é? Como uma curiosidade. Eu, no final do mestrado, disse, olha, se eu for começar agora um projeto de mestrado do zero a tentar fazer só economia e envelhecimento, eu vou daí maluco. Então, resolvi conciliar o projeto de investigação com o tema do envelhecimento, e tentei olhar a questão da criatividade urbana com o viés do envelhecimento. Então, esse foi o próximo passo. Acho que muitos dos investigadores, todos nós, o currículo parece uma coisa muito linear, não é? Que as coisas são muito consequenciais e que são muito, quase que, planeadas, não é? Eu fui sempre tentando conciliar as oportunidades que eu tinha do ponto de vista de trabalho, não é? São os temas que outros investigadores tinham interesse e precisavam de apoio. E, ao lado, sempre nutria aqui o meu interesse. E eu digo que isso também acontece depois no doutoramento. Eu ganho uma bolsa de doutoramento num projeto que já era relativamente pré-formatado. Já relacionado com o envelhecimento... Já relacionado com o envelhecimento urbano. Urbano. Mas eu lembro claramente, quando eu escrevi aquela candidatura, o processo mental que eu tinha é que ideia gira de projeto que vocês têm, mas eu tenho aqui essas ideias aqui que talvez encaixem melhor com o que se tem discutido sobre o envelhecimento por aí afora, não é? Eu acho que eles gostaram. E, no final, eu fiz um pouco o meu doutoramento. Foi sobre a questão dos serviços sociais ou das políticas sociais face ao envelhecimento urbano. Depois eu trabalhei especificamente sobre como isso acontece em Oslo, na Noruega. Ok. Aí o foco já era Oslo. Já era Oslo e também esse foco bastante claro nas políticas sociais. Públicas. As respostas. Exato. Exato. E depois, desde lá, eu já tenho trabalhado bastante com esse framework. Eu sempre esqueço uma palavra melhor. Enquadramento. 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 Amigas do Envelhecimento. Que é o Age-Friendly Cities and Communities. Então, eu discuti um pouco como é que esse framework, como é que esse enquadramento, a discussão sobre ele aconteceu em Oslo. Eu acompanhei. Eles estavam a fazer a candidatura deles para fazer parte da rede do Age-Friendly Cities and Communities. e eu, enfim, olhei um pouco por um lado pelas questões políticas, mas eu também sempre tinha um pouco a curiosidade pela questão populacional, não é? A distribuição no espaço urbano, as desigualdades territoriais, ou seja, envelhecer naquele espaço relativamente amplo de Oslo, menor que Lisboa, obviamente, mas como não é a mesma coisa envelhecer em Cascais ou em Lisboa, não é a mesma coisa envelhecer no lado oeste e no lado oeste de Oslo. Então, acho que essa é uma das coisas que para mim era importante olhar também. E o que é que é uma cidade amiga do envelhecimento? Eu acho que eu posso resumir, e esse é um passo grande, que é uma cidade amiga do envelhecimento. É uma cidade que dá, que gera oportunidades para as pessoas participarem continuarem a manter ou recuperar alguma das funções ou das questões de saúde que perdem ao longo de toda a vida. Eu acho que essa ideia dos percursos diferentes que cada um de nós temos e de que as características do ambiente influenciam as questões da saúde e da participação são aqui as chaves fundamentais das cidades amigas do idoso em develhecimento. É reconhecer, por um lado, que o envelhecimento não é só um percurso biológico individual, ou seja, o bem envelhecer ou o bom envelhecer. Não é uma responsabilidade só minha ou tua, mas também é uma responsabilidade, também é uma consequência do contexto das relações e, obviamente, das políticas públicas. E há pouco falaste de não é a mesma coisa envelhecer em Lisboa ou envelhecer em Cascais, porque também estás envolvido num projeto precisamente sobre o envelhecimento em Cascais. Queres falar um pouco sobre esse projeto e as principais, também, conclusões, resultados a que tens chegado? O projeto que nós estamos a fazer em Cascais é muito giro. Foi uma coincidência muito feliz, de anseios que a Câmara Municipal e a Equipa Técnica já têm nutrido há muito tempo, com a disponibilidade nossa de ter formado essa equipa, que é uma equipa do escrité. É um projeto que é coordenado por mim em co-coordenação com a professora Marta Matos do CIS. E é altamente multidisciplinar. Nenhum de nós, nenhum dos membros da equipa tem um percurso igual e, pelo contrário, nós temos percursos bastante diferentes. Isso foi um colmo que circulou para todas as universidades e que se pedia, basicamente, que se fizesse um diagnóstico, um estudo, uma estratégia e um plano de ação para o envelhecimento e velhice e políticas sociais em Cascais. Quais é que têm sido as tuas principais estratégias para abordar este tema? Pensando mesmo em metodologias, como é que tens trabalhado este... quais têm sido as tuas ferramentas para trabalhar estes temas? Eu acho que muitas das ferramentas que nós utilizamos agora em Cascais deram muito certo e eu acho que eu vou continuar a usar se eu tiver a oportunidade de fazer. Então, por exemplo, no caso de Cascais, isso foi instrumental, inclusive, para essa perspectiva, não é? De mudar a relação com o envelhecimento. Nós tivemos um foco bem grande na questão do idadismo. É pensar na discriminação, estereótipos das pessoas com base só na informação da idade. Nós tínhamos a intuição, logo no início do projeto, inclusive, quando nós escrevemos a proposta, que a participação das pessoas mais velhas em si tinha um risco que não era negligível, que era o simples fato de nós envolvermos as pessoas mais velhas como protagonistas, por um lado, não tirava o risco delas reproduzirem estereótipos e preconceitos nessa participação. E, por outro lado, não permitia a discussão desse mesmo tema em outros grupos etários. Porque a discriminação das pessoas é uma coisa que acontece em contexto, não é? Em contexto e em contato com outras pessoas. Então, o que nós fizemos nesse projeto são estratégias que eu acho que foram boas. Eu acho que vou me focar numa só, que nós chamamos de workshops. Uma das primeiras coisas que nós decidimos tinha que acontecer mais de uma vez. Nós dissemos, olha, essa coisa de perguntar para as pessoas o que é que acha, depois de ir para casa tomar notas e apresentar o resultado, aqui não vai resultar. Porque nós tínhamos essa sensação de que o dadismo é uma coisa que ninguém sabe o que é, plenamente aceitável, as pessoas reproduzem preconceitos e estereótipos em relação às mais velhas. Inclusive, até segundo a própria Organização Mundial de Saúde, é um dos preconceitos mais difundidos, aceitados e não problematizados na sociedade. Então, a nossa expectativa é que ao longo destes processos que nós mexêssemos um pouco com isso. Então, nós fizemos, organizamos aquilo em três momentos de encontro, em três workshops. Um dedicado à questão da discussão da idade, o segundo orientado para os domínios das cidades e comunidades amigas do envelhecimento, depois eu posso falar desses domínios, e o terceiro tinha uma perspectiva bastante territorial. Nós esperamos que as pessoas dissessem mais da relação deles com aquele espaço específico que era cascais. Acho que resultou muito bem. Uma coisa que foi gira, que nós acho que herdamos e que já se faz, e acho que isso foi fantástico dos trabalhos multidisciplinares, acho que nós herdamos de uma tendência bastante forte já na área da psicologia e da arquitetura, é que nós fizemos entre esses encontros, nós fizemos produtos que são restituições, nós fizemos documentos bastante sintéticos, e eu acho que queríamos que eles fossem também visualmente bastante bem apelativos, que era mais ou menos o nosso report para os participantes, era dizer, olha, isso foi o que nós aprendemos de vocês na última discussão, o que é que vocês acham disso? E esse era o ponto de partida para cada novo encontro? Nós partíamos daquilo para o novo encontro e dizer, olha, isso foi o que nós aprendemos de vocês, isso faz sentido? Vocês querem mudar de opinião? Não é? Aqui está o que nós faltou alguma coisa, não é? E depois avançávamos, depois dessa discussão nós avançávamos. Outra coisa que também eu não tinha muita certeza que se era uma estratégia que ia resultar foi que nós fizemos pequenos inquéritos e nós fizemos inquéritos com características longitudinais, ou seja, nós conseguimos seguir cada um dos participantes ao longo de cada um dos workshops. Então, nós perguntamos coisas do tipo, no primeiro workshop, você já sofreu discriminação em face da sua idade? E depois uma outra pergunta, por exemplo, que era, já viu alguém ser vítima de preconceito por conta da idade? E nós repetimos essas mesmas perguntas, foi só no começo e no final, mas depois uma coisa gíria, que nós pudemos acompanhar a mudança dessas respostas. Não nos diz muito, não é? Do ponto de vista quantitativo, nós não tínhamos esse objetivo, mas as próprias perguntas que nós colocamos no inquérito, e nós tivemos esse feedback, depois essa resposta dos participantes, depois na própria, nos próprios workshops, a dizer, olha, essas perguntas me deixaram irritar, essas perguntas me provocaram, que nós fizemos um inquérito que não era simplesmente a dizer se gosta de, se queria ter mais paragens de autocarro, bilhetes mais baratos para cinema, mas eram inquéritos que deixavam, olha, nós perguntávamos, por exemplo, com que idade as pessoas passam a ser velhas? No teu dia-a-dia, e como começaste por dizer que o envelhecimento já é algo que te inquieta desde cedo, não é? Tu estás sempre a pensar em trabalho ou na temática do envelhecimento, por exemplo, quando estás em casa ou quando estás com a família, ou tens facilidade em fazer o corte, agora sou o Gustavo, cidadão, pai? Eu acho que eu tenho, estou sempre a pensar no envelhecimento por duas coisas, uma porque é um tema mesmo muito atual e aparece muito nas notícias e não, enfim, ele está sempre em algum lado, talvez nem sempre da melhor forma, não é? Outra, porque, por exemplo, nos projetos do projeto como o de Cascais e outros que eu tenho participado, essa perspectiva aplicada, por exemplo, que nós temos na estratégia, envolve muitas coisas que muitos debates estão a acontecer hoje, não é? por exemplo, o debate das últimas, do último ano, ou mais até, mas das últimas semanas até o da habitação, não é? Também o é para o tema do envelhecimento e nós estamos convencidíssimos e os nossos workshops já tinham apontado isso, que a questão da habitação é fundamental também para o envelhecimento. Nesse ato normal, que muitas pessoas talvez tenham de ouvir o rado de manhã e acompanhar notícias, isso, por exemplo, já sempre me desperta para coisas, isso talvez é importante nós refletirmos no nosso trabalho, não é? Outra coisa também que me ocupa muito e é uma coisa que é até aflicível, que é a parte difícil de desligar, é que eu também tenho uma outra agenda que é constante ao longo da vida, que é um pouco que eu já disse de que é a tentativa de reaproximar a economia do envelhecimento. E isso é um, acho que é um projeto que não sei quando eu tenho tempo vou ter condições efetivamente de escrever mesmo sobre isso e aprofundar as minhas inquietações, mas essa é a minha grande curiosidade, é o grande projeto. E eu acho que eu estava dizendo lá no começo, a minha vez do investigador, inclusive na minha rotina diária, é conciliar essas ideias e inquietações que eu tenho em projetos longos com o que com o que eu tenho em uma mão para trabalhar, que são as oportunidades de projetos, são as questões mais concretas que nós precisamos resolver hoje, essa falta de espaço e tempo para se focar num tema só é uma das coisas que nos afligem a todos. A gente tem muitas mais ideias e planos e intenções e ver coisas giras. mas eu acho que uma coisa gira que eu ainda consigo manter e eu também vejo em muitas crianças é aquela curiosidade em muitas coisas, né? Interceber como é que funciona, por que aquilo não muda, quais são os mecanismos aí que... como é que entender melhor... E continuas a ter essas inquietações. E continuas a ter essas inquietações, sim, sim, sim. E pensando naquele que tem sido o teu percurso e que é bastante interessante porque também tens experiências de realidades muito diferentes, não é? De países muito diferentes. Pensando nos vários projetos em que tens estado envolvido, eu sei que esta pergunta também daria outro episódio, não é? Mas quais é que tu destacarias como sendo os principais resultados que as investigações em que tens estado envolvido tenham mostrado e, acima de tudo também, que impactos é que esses resultados podem ter no dia-a-dia de todos nós, não é? Porque este projeto, por exemplo, de Cascais foi um call, foi um concurso, não é? Pedido por uma Câmara Municipal, não é? Portanto, à partida espera-se também que saia daqui ou que o projeto tenha um impacto mais concreto, 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 não é? Quais são os principais resultados que a tua investigação tem chegado e como é que isso pode mudar, esses resultados podem mudar o nosso dia-a-dia? o principal resultado eu acho que é o que eu ainda não tenho espero um dia vir a ter que é mesmo essa questão de essa intenção de fazer com que a economia seja um espaço menos árido para se pensar o envelhecimento. eu acho que o envelhecimento em geral é um tema particularmente cheio de tabus temos muito receio em tocar em temas que são fundamentais para se pensar em envelhecimento são as questões do seu próprio envelhecimento das relações com o corpo das relações com a sexualidade das relações familiares mas para os economistas de todas as espécies eu costumo meu cartão de visitas meu punchline para me apresentar as pessoas eu sou o único economista vivo que não vê a velhice como um envelhecimento a velhice como um problema mas é é muito 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 difícil fazer essa discussão essa e essa reflexão de dentro da economia isso talvez é o é o impacto que eu espero ter no longo prazo nessa quando as oportunidades da vida me proporcionarem se assim o for mas eu acho que eu tive outras coisas que eu fiquei muito orgulhoso de ter participado e ter contribuído os projetos que eu tive em Moçambique eu tive a oportunidade de viver e trabalhar em Moçambique por dois anos e pouco e eu quando mudei para Moçambique eu levei comigo a minha inquietação pelos temas do envelhecimento para as pessoas que conhecem Moçambique provavelmente vão dar risada agora é uma sociedade que está antes ou nos primórdios da transição demográfica transição demográfica é aquela transição de altas taxas de fertilidade e mortalidade para o oposto faz sentido nós pensarmos no envelhecimento numa sociedade com essa estrutura neste contexto nós chegarmos à conclusão de que sim era importante apesar de ser uma parcela pequena uma parcela particularmente vulnerável havia o mito de que as pessoas mais velhas não era um mito mas a percepção geral inclusive acho que era o Banco Mundial tinha um relatório na altura que justificava apoios ainda nos mais novos porque os mais velhos em princípio eram mais não sei se a palavra é essa mais ricos do que os mais novos depois por vários indicadores e depois nós podemos falar sobre eles nós mostramos que não era não era o caso que as famílias com pessoas mais velhas não eram menos pobres do que as famílias sem pessoas mais velhas e eu acho que isso foi uma marca que eu até hoje tenho muito orgulho nós conseguimos mesmo colocar aquilo na agenda por um período muito curto tem esse esforço e nós temos que fazer mas eu lembro que o final daquele projeto nós publicamos um pequeno livrinho junto com a Help Aid Internacional eles apoiaram o projeto e nós fizemos várias sessões de divulgação foi fantástico e ia te perguntar se consegues por exemplo identificar no teu percurso seja pensando em projetos mais antigos ou mais recentes assim uma espécie de momento eureca em que algum resultado em que algum não precisa ser o resultado pode ser o caminho até chegar a ele mas algo que te tenha deixado surpreendido alguma descoberta algum momento em que tenhas dito é mesmo por isto que vale a pena que eu faça a investigação eu acho que eu ainda não tive o momento de eureca só ser mesmo muito honesto mas eu acho que eu tenho tido coisas semelhantes eu já tinha falado um pouco dessa minha ambição de longo prazo de se aproximar a economia que eu não tive sobre envelhecimento com envelhecimento eu ao longo deste percurso e ter feito o mestrado aqui foi bastante instrumental nisso tenho encontrado respostas que me ajudam a fazer essa aproximação lembro por exemplo não tinha visto nada sobre isso na licenciatura e depois quando eu descobri por exemplo a vasta literatura sobre das economistas feministas que aquilo ali dava assim várias luzes aquilo tudo me davam alternativas me davam alguma luz sobre o porquê das questões que eu tinha por exemplo ao longo da licenciatura não tinham nenhum contato com aquilo que tinha me sido apresentado em termos de opções instrumentos e alternativas sempre somado mais algumas coisinhas mais alguns grãozinhos de areia que eu espero que uma hora é alerta para alguma coisa que talvez seja esse momento mas olha como é que eu consigo fechar não é fechar esse ciclo mas pelo menos olha eu fui acumulando essas coisas que me dão respostas eu ainda tenho essa sensação ainda tenho colecionado coisas que eu espero que me ajudem a responder melhor e aproximar os campos e eu acho que isso talvez seja teve uma coisa gira que era um pouco o contrário disso eu estava em Inglaterra e eu tinha começado o doutoramento lá e eu encontrei um livro que era o livro que eu gostava de escrever sobre essa questão da economia e do envelhecimento e estava eu diria praticamente tudo lá lembro claramente de encontrar talvez eu não sei a gente precisa encontrar um termo para deseureca mas acho que é um posteureca que é um pouco então já fizeram tudo isso pensando neste projeto mais concreto e mais próximo de Cascais como é que ele pode contribuir para as implicações que o envelhecimento tem em várias dimensões e como é que pode melhorar a qualidade de vida o dia a dia não só das pessoas mais velhas mas de todos nós exatamente eu acho que há um potencial enorme que está para ser libertado quando as pessoas passam a ter mais consciência por exemplo das questões como finitude da vida e de como se prioriza e organiza relações de trabalho relações pessoais como essas coisas se juntam jogadas a cara por exemplo quando aparece uma doença ou quando há uma questão clara de dependência da família muitas vezes somos obrigados a repensar prioridades o que é que nós fazemos com esse tempo que nós é a única coisa que temos e eu acho que essa esse percurso que nós temos feito em Cascais e eu tenho alguma esperança que Cascais passe a ser pioneiro nisso e que é aquele espaço aquele contexto espero eu que passe a ser um espaço em um ambiente onde as pessoas todas as pessoas possam envelhecer bem todas as pessoas olhem para o envelhecimento como uma conquista as pessoas olhem para aquilo e digam que interdependência é uma coisa fundamental nas relações humanas fundamental para construir a sociedade que nós devemos valorizar as interdependências não separar fazer essa separação que existe hoje entre as pessoas que são dependentes e as outras pessoas que são que acolhem ou que atendem essa dependência acho que isso é uma das coisas que nós temos a oportunidade de mudar radicalmente e eu acho que isso tem implicações grandes inclusive do ponto de vista de como nós organizamos os serviços públicos como nós organizamos o dia de trabalho perceberem que a estrutura da população já mudou vai continuar a mudar e não adianta nós continuarmos a dizer que ser velho é ruim que é só uma coleção de doenças isso não ajuda ninguém e eu ainda vejo infelizmente como sendo um tema bastante e difícil das pessoas tocarem porque depois obviamente há questões duras de lidar com a velhice em algumas fases complicadas cuidados paliativos as questões de quer dizer pra mim hoje em dia as pessoas acham natural por exemplo higiene que eu faço dos bebês e dos meus filhos pequenos mas já é um tabu bastante grande a higiene da outra ponta da vida e é isso isso não pode ser de alguma forma trabalhado do ponto de vista social com ferramentas com formação mas que as pessoas passem a ter oportunidade de fazer parte desse cuidado quer dizer tem uma relação diferente eu costumava dizer pros amigos meus que era uma coisa bastante até boba mas saber que uma criança sua fez cocô é desagradável porque tem que trocar uma fralda limpar uma bunda não é mas por outro lado eu também sei que aquele rapaz ou aquela rapariga não tem mais dor na barriga e tá bem pode dormir bem obviamente todos nós precisamos de cuidado ao longo da vida uma vez passei por uma cirurgia e depois estava acamado e precisava que as pessoas me ajudassem isso acontece com todos nós eu acho que essa a primazia da questão do cuidado ao longo da vida e depois de nós do espaço e uns com os outros é uma é uma força que tá ali a borbulhar pra ser pra ser liberta não é? eu acho que esse é o era o ponto que eu queria chegar muito obrigada Gustavo obrigada pela oportunidade obrigada pelo tempo e pelos teres ajudado aqui a desconstruir também muito todos estes estereótipos que possamos ter sobre o envelhecimento foi um gosto obrigado eles têm muito nesta conversa descobrimos que o envelhecimento urbano é um tema que o Gustavo herdou a mãe psicóloga fazia investigação sobre o envelhecimento o pai é arquiteto daí a ligação ao urbanismo e ainda a avó que contradiz tudo o que habitualmente se associa ao envelhecimento por isso desde a licenciatura que o envelhecimento é o seu foco de interesse o seu projeto de vida é por um lado reaproximar a economia do envelhecimento e por outro refundar a relação da sociedade com o processo de envelhecimento e a velhice ao longo da conversa aprendemos também o que é o idadismo e o que são as cidades amigas do envelhecimento e percebemos que este processo é uma consequência do contexto em que vivemos e das políticas públicas no próximo episódio vamos estar à conversa com Catarina Mateus que nos vai falar sobre as áreas rurais e explicar como é que o terceiro setor e a economia social podem funcionar como alternativa ao modelo de desenvolvimento capitalista por isso não percam 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 não percam